MÚSICA MÚSICA Meu amor jamais vou te esquecer MÚSICA Só você sabe me fazer feliz Jardar a tua boca é como um sonho Eu sou dependente desse amor Reviver lindos momentos é tudo que eu mais quero Com você do meu lado é tão bom Ao som das marcantes eu tô no ouro negro Toca pra mim Eu me apaixonei ao som das marcantes Ouro negro me faz viajar Com DJs Joãozinho, Brás e Wesley Detonando só sucessos pra dançar É o som das marcantes É o som das marcantes Ouro negro É o som das marcantes É o som das marcantes É o som das marcantes Eu me apaixonei ao som das marcantes Ouro negro me faz viajar Com DJs Joãozinho, Brás e Wesley Detonando só sucessos pra dançar É o som das marcantes Ouro negro